O Jornal de Rondônia está de volta com um convite pra você. Começa hoje a 15ª edição do Cine Amazônia aqui em Porto Velho. A programação segue até o dia 20 no Sesc Esplanado, ok? O Cícero Moura fala ao vivo agora com a gente e tem os detalhes dessa programação, né Cícero? Bom dia pra você. Oi, Onara. Bom dia pra você, bom dia pra todos os amigos que nos acompanham. Pois é, Onara. Você sabe que eu sou do Sul, sou gaúcho. Lá a gente tem o Festival de Cinema de Gramado, que é conhecido em todo o país. Agora, olha só, o Cine Amazônia não fica devendo nada não pro Festival de Gramado. Sabe por quê? Nós tivemos aqui, olha só, 457 filmes inscritos, são 24 estados brasileiros participando e 17 países que mandaram películas. É mole ou quer mais? Tem bastante coisa, né? Comigo aqui tá o José Jurandir da Costa, que é o coordenador do Festival. Já é uma tradição o Cine Amazônia, uma tradição bem concorrida, né? Bom dia. Bom dia. O Cine Amazônia é o primeiro festival de cinema ambiental da Amazônia. É o festival que mais, digamos assim, adquiriu essa maturidade. Graças a Deus a gente tem recebido o apoio dos cineastas brasileiros, no sentido de estar enviando filme de outros países também. Então, pra gente, é um motivo de muito orgulho e muita responsabilidade de estar realizando mais uma edição do Cine Amazônia durante essa semana inteira aqui no SESC Explanada. O cinema a gente sabe que é uma arte cara, mas no Cine Amazônia as atividades são todas de graça. Então, são muitos filmes, atividades pela manhã, tarde e noite, é só chegar, a população certamente vai gostar. Agora, você que vem acompanhando todo esse processo, como é que vai funcionar a exibição desses filmes? Qual o horário que as pessoas podem chegar? É sempre bom chegar um pouquinho antes, né? Porque é um festival bem concorrido e os amantes da arte e do cinema com certeza vão se fazer presente, né? Exatamente. Dessas produções todas, nós vamos ter 31 curtas concorrendo, nós vamos ter 2 médias-metragens e 6 longas. Então, pra isso, nós organizamos uma mostra de terça-feira, que é hoje, até a sexta-feira, né? Então, nós vamos ter aqui atividade no SESC. Pela manhã, vamos ter sempre atividade ligada à Escola Vai ao Cinema, quarta, quinta e sexta. Na sexta, nós temos um debate de poesia, que é muito precisa. E a mostra competitiva, ela acontece, começa hoje à noite, todos os dias, à tarde e à noite, até a sexta-feira, a mostra competitiva. E no sábado, a premiação, né? Um show de encerramento, o troféu Mapinguari para os melhores filmes. Agora, Junandini, me diz uma coisa, 457 filmes escritos, isso foi além das expectativas de vocês, né? E cada ano aumenta essa quantidade de filmes que chegam. É verdade. No acervo desses 15 anos, nós já temos em torno aí de uns 7 mil filmes, né? Que fazem já parte da memória do Cine Amazônia. Foi uma maratona receber todos esses filmes. É um festival que a gente tem demonstrado estar super bem prestigiado. Nós temos um filme que acabou de ganhar o Festival de Cinema no Rio, que é o Dedo na Ferida, de Silvio Tende, que vai abrir esse festival. É a segunda janela que esse filme adquire. Já começa... acho que a gente começa bem. Ok. Junandini, muito obrigado. Parabéns aí por essa iniciativa e boa sorte também nas exibições. Pois aí, Onara, está aí um grande programa, né? Para a gente, para nós, portovelenses. Pessoal aqui de perto também do interior aí durante a semana. Filmes, grandes lançamentos. Vamos lá, vamos acompanhar aí de graça. De graça até injeção na testa, né? Tchau, Onara. Até amanhã. Ok, Cícero. Convite feito, então, para toda a população aqui de Porto Velho.